Imagine vocês a chegada do homem à lua. Agora, no século XX, a chegada do homem à lua, a euforia que isso foi para o mundo. Nós podemos comparar as grandes navegações com essa viagem. Porque as grandes navegações, o homem estava descobrindo um novo mundo. Locais onde ele nunca tinha pisado anteriormente. Aula 48, eu, professor Beto, professor Loures, mas estamos aqui com vocês para trabalharmos isso. Para trabalharmos o quê? Essa expansão europeia. Como foi essa expansão? Como se deu essa expansão europeia? Como se deu essas grandes navegações? Essas rotas comerciais? Então, esse europeu que tinha a rota comercial do norte e a rota comercial do sul, agora ele precisava de uma nova rota comercial. Então, essa nova rota iria contornar a África e chegar até as Américas. A navegação exigia, então, investimento. Quem vai investir nisso daí? Quem vai investir vai ser a burguesia, as monarquias nacionais. A França e a Inglaterra, elas vão ter a Guerra dos Cem Anos, então, elas vão estar envolvidas nessa Guerra dos Cem Anos. E, com isso, elas vão retardar a sua entrada nessas grandes navegações. A Espanha, a Espanha vai se unificar quando ela enfrenta os muçulmanos. Ela vai expulsar os muçulmanos em 1492. Então, tardiamente, também, ela vai entrar dentro desse processo. Mas ela entra logo após Portugal. E ela conquista também novos mundos. O mercantilismo que nós vimos aqui. Nós vimos já absolutismo. Nós vimos que o absolutismo, ele tinha como um grande apoio esse sistema mercantilista. Porque é o início do capitalismo, gente. Capitalismo. É o início do capitalismo. É a saída da Idade Média. É a saída do sistema feudal para um sistema capitalista. E o mercantilismo, ele visava o metalismo. O acúmulo de metais preciosos. O intervencionismo estatal. Ele visava uma balança comercial favorável. Vender mais e comprar menos. Ele visava o protecionismo. Eu vou colocar uma sobretaxa nos produtos estrangeiros para que ele não chegue e destrua o meu mercado nacional. Ao ser colocado em prática por diferentes países europeus, o mercantilismo foi adquirido características específicas em cada país. Lembra que nós vimos isso aí? Nós vimos que a Espanha, a Espanha tinha uma característica desse mercantilismo. Devido a essa grande quantidade de ouro e prata que ela vai trazer das colônias espanholas aqui na América, ela tem esse metalismo como a grande fonte mercantilista dela. A França, a França, ela já entra, lembra do cobertismo, aí ela entra nesse cobertismo aí. A indústria manufatureira, eles vão investir na indústria manufatureira. A França não vai de início participar das navegações, não. Vai ser tardiamente, depois que ela entra em paz com a Inglaterra. A Inglaterra vai dedicar, sabe o quê? Ao fortalecimento do comércio. A princípio, esse fortalecimento do comércio. Depois nós vamos ver que a Inglaterra vai ser a grande industrializadora, mas lá para frente, lá na Revolução Industrial. Outra questão, o Portugal. Portugal tinha escola de sagres, atraiu navegadores, lá que ficava na cidade de Algarves, vai atrair navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, aventureiros, tudo para a escola de sagres. A região, nas regiões conquistadas, eles começavam a cultivar trigo, vinha, cana-de-açúcar, pecuária, agricultura, inclusive cana-de-açúcar vai vir aqui para o Brasil. O poder político era centrado na mão de quem? Do rei. Um poder centralizado. E foi isso que nós vimos na nossa aula. Façam agora a atividade que a gente já volta a fazer essa correção, tá bom? Estou esperando vocês. Ah, e aí? Como foi a atividade? Deu tempo, estava ali só tomando meu cafezinho agora e pensando, será que eles estão tendo dificuldades? Será que eles compreenderam esse assunto que nós trabalhamos na aula? Esse primeiro, essa expansão marítima europeia? Pessoal, não foi fácil. Não era fácil. Era como uma aventura de você ir para o espaço, porque você sairia da Europa para um ambiente que você não conhecia, que era cercado de mitologia. como sair para o mar um barco usar vela que dependia do vento, dependia das correntes marítimas. Falar nisso, corrente marítima, Cristóvão Colombo foi muito esperto que ele vai descobrir as correntes marítimas e vai navegar através dela. Como sair? Como buscar um novo caminho se eu não conheço direito para onde eu vou? Mas eles foram, aventureiros. É claro, a tripulação era de degredados, de prisioneiros, marujos, pessoas que queriam fugir de algo e pessoas que, quando embarcavam, recebiam já o seu salário adiantado e deixavam com a família, porque não sabiam se eu voltar. Muitos foram e não voltaram. A quantidade de naufrágios que tiveram, mas, mesmo assim, eles foram corajosos. Eles foram corajosos e eles saíram em busca de algo. Heróis conhecidos, heróis anônimos, chegaram a vários pontos do continente. E é isso que nós vimos nessa aula, que nós vamos estar agora discutindo com vocês na atividade. Questão número um aí para vocês. O pioneiro da expansão marítima europeia no século XV e XVI. Quem foi? Lembra que nós falamos? Lembra-se que nós falamos da escola de Sagres? Ah, pois é. Lembra que nós falamos que eles se unificaram bem antes de que os outros países se tornaram a monarquia nacional? Lembra que nós falamos que eles saíram em busca e as terras que eles conquistavam, eles começavam a plantar a cana-de-açúcar, a vinha e outros produtos, o trigo, começavam? Nós estamos falando de quem, gente, nessa questão aí? Nós estamos falando do país nós estamos falando do país que chegou ao Brasil, que chegou nesse processo de navegação e tomou conta do Brasil. O Brasil, que era já habitado pelos povos nativos, que eles vão chamar de índios e hoje indígenas, esses povos que aqui estavam, povos que tinham língua diferente, costume diferente, religião diferente. E esses povos, eles se assustaram quando viram aquele homem chegando do mar. Não conheciam quem eram. Seriam os deuses voltando? Quem seriam aqueles europeus? Aquelas pessoas vestidas num calor dos trópicos, com aquelas roupas? Quem seriam esse povo que estava chegando? E aqui chegaram eles. Quem? Na tela? Chegaram os portugueses. Foi Portugal que vai ser o pioneiro nessa expansão marítima. Vamos para a segunda aí. Acerca da expansão marítima comercial, implementada pelo rei português, podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar? A conquista de Celta marcou o início da expansão ao possibilitar a acumulação de riqueza para a manutenção do empreendimento? Foi isso? A conquista da Bahia de Arquim permitiu a Portugal montar uma feitoria e manter o controle sobre importantíssima rota comercial infra-africana? Ou a letra C. A instalação da feitoria de São Paulo, de Luanda, possibilitou a montagem de grandes redes de abastecimento de escravos para o mercado europeu? Letra D. O domínio português de Piro, Sidon, e, consequentemente, monopólio de especiarias do Oriente próximo, tornou-se desinteressante a conquista da Índia? Ou letra E. A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da Madeira após 1.510 aumentou o preço dos escravos tanto nos pontos africanos quanto nas peças brasileiras? É bom vocês prestar atenção na aula que tem detalhes que a gente vai falando na aula que tanto tem para atividade quanto tem para a prova de vocês, para a avaliação que vocês irão fazer da unidade 3. E nós vimos que ali no norte da África nós temos Celta. E Celta era dos muçulmanos, era dos árabes, chamados de mouros. E os portugueses eles vão conquistar Celta. Ao conquistarem Celta, eles vão expulsar o povo dali e a conquista de Celta, além de ser um entreposto comercial, ela vai facilitar esse processo de expansão marítima. eles vão sair, eles vão conquistar Celta e eles vão começar a explorar a costa africana, a costa atlântica africana. Então, com isso, os portugueses começam, a burguesia portuguesa começa a ter dinheiro para financiar as grandes navegações. É por isso que essa questão de número 2, a resposta correta é a letra? A letra A. A conquista de Celta marcou o início da expansão, a possibilidade de acumulação de riqueza para a manutenção do empreendimento. Olha aí, vamos para a terceira. Como consequência do descobrimento, marítimos, grandes quantidades de ouro e prata foram levadas para a Europa. Por quem? Pelos espanhóis. Agora, vamos esquecer Portugal e vamos ver a Espanha. Originária de obras de arte e minas de povos vencidos, principalmente dois, tupis e guaranis, charruas e fuiguinos, araucanos e charruas, poeblos e seminoles, incas e aztecas, de quem nós estamos falando? A Espanha. A Espanha chega às Américas através de Cristóvão Colombo. Depois nós tivemos outra aventureira entre eles, o Américo Vespúcio, que a América leva o nome de Américo Vespúcio, que vai ser quem vai realmente descobrir que se trata de um novo continente. Mas o contexto da questão ele fala sobre que povos os espanhóis encontraram aqui. E os espanhóis encontraram um povo que já trabalhava com metal, com ouro, com a prata. E faziam ornamentos, faziam peças, faziam artesanato com esse produto. Para eles, esses produtos, ele tinha mais mais uma simbologia de ornamentação de que uma simbologia financeira. Só que os espanhóis, quando viram aquilo dali, eles vão começar a explorar isso. Daí vocês vão ver numa aula específica, no segundo ano, só sobre isso daí. Sobre os aztecas, sobre os índios. Agora, nas próximas aulas, eu vou dar uma pincelada sobre esses povos, que depois nós vamos estudar ele mais detalhadamente. Mas, esses povos, esses incas, esses aztecas, depois os maias, que vão ser conquistados, foram povos altamente explorados. E eles eram explorados para que eles pegassem ouro, trabalhassem na mina de ouro, e esse ouro fosse transportado para a Espanha. A Espanha se enriqueceu muito. É por isso que a gente, eu falei agora sobre o filme Pirata do Caribe, que o Pirata do Caribe, ele mostra isso daí, os espanhóis explorando aqui e os holandeses atrás do ouro e da prata que eram tirados aqui das Américas. Aí, por isso que no Pirata do Caribe tem o barco espanhol, tem um barco holandês, tem um barco inglês ali, que eles estão nesse processo de exploração daquela região caribenha. Os portugueses estão aqui embaixo, explorando, ganhando dinheiro com o transporte de escravo e com a extração do pau-brasil e depois com uma cana-de-açúcar. Então, os povos, olhem na tela de vocês, os povos que eles vão encontrar aqui e vão explorar justamente são os incas e os aztecas. questões de número 4. Questão de número 4 fala assim, o expansionismo marítimo europeu nos séculos 15 e 16 gerou uma autêntica revolução comercial, caracterizada por, aí você vai dizer, exceto, ou seja, aqui está errada. exceto o quê? A incorporação de áreas do continente americano e africana nas rotas tradicionais de comércio? Foram incorporadas áreas? Está certa, Ardaín? Ou seria a ascensão das potências mercantilistas atlânticas como Portugal e Espanha? Ascensão foram as potências, Portugal e Espanha se tornaram grande potência mercantilista do Oceano Atlântico? Está errada, Ardaín? O que ele quer saber é errada. Ou seria o fluxo de metais preciosos da América para o Oriente resultando do escambo de mercadoria? Será que é isso? O escambo? Esse metral, será que essa daí está errada? Ou o deslocamento parcial do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico? Todo o comércio era feito lá pelo mar Mediterrâneo, todo. Agora não, é pelo Oceano Atlântico, vindo para o Brasil, contornando a África, indo para letra E. Perda do monopólio do comércio de especiarias por parte dos italianos. O que nós falamos de italiano aqui? Monopólio do comércio de especiarias? Nós falamos? Falamos? E como falamos? Falamos de Gênesma e Veneza, falamos que eles dominavam esse comércio de especiaria lá numa Mediterrânea. Então, essa daí também não está errada. A que está errada, qual é? Qual é, meu aluno, a que está errada? E a que está errada é justamente a letra C. O fluxo de metais preciosos da América para o Oriente. O metais preciosos não saía para o Oriente, ele ia para a Europa e não tinha esse escambo de mercadoria. Eles gastavam até os metais preciosos lá no Oriente, mas não era pelo escambo de mercadoria, é pela compra de produtos, é pela compra das especiarias e trazendo para a Europa. Agora vamos para Portugal? Lembra que eu falei para vocês que Portugal ele se tornou um grande precursor do processo de navegação. O que que leva esse processo de navegação? O que que vai levar? Dom Henrique? Dom Henrique ele vai investir muito nessa pesquisa, nesse estudo. A questão número 5 ela fala um pouco sobre isso. Vamos lá. A questão número 5 ela fala o seguinte. Dom Henrique que era chamado O Navegador filho mais novo de Dom João I o professor não é o que veio para cá para o Brasil vai ser Dom João VI que vai vir para o Brasil vai ser Dom João VI esse daí ainda é Dom João I vamos apagar aqui porque isso não nos interessa agora só lá para frente. Então Dom Henrique o Navegador o filho mais novo de Dom João I atraiu para sua residência em Algaves navegadores cosmógrafos cartógrafos mercadores aventureiros para famosa como era chamada o nome da escola que ele tinha lá como era o nome da escola que ele formou uma escola para navegadores essa daí não tem daí foi mamão com açúcar porque o nome dessa escola está aí para vocês no quadro é justamente a escola de Sagres a escola de Sagres a escola de Sagres que vai vir com esse processo de navegação e aí foi fácil a atividade tranquila né mamão com açúcar vocês entenderam um pouco desse processo de navegação esse processo de navegação que ele vai ser complexo nós vamos ver em outras aulas quais foram essas navegações como ela se deu o professor Ludimar vai trabalhar também com vocês o passo a passo elas quem foi que chegou as viagens de Cristóvão Colombo a chegada da América a conquista desses povos incas maias astecas a conquista dos tupis aqui essa expulsão do povo do litoral que vieram para a Amazônia e tudo isso está dentro da nossa aventura dessa história nossa aula fica por aqui espero vocês na próxima aula grande abraço